Salve, salve Pazdian, bora começar mais um vídeo aqui no canal, velho, mais um vídeo que se inicia aqui, dessa vez mais um de Black Ops 6 pra vocês aí. Pazdian, vídeo de hoje vai ser um vídeo mostrando pra vocês como pegar diamante nas SMGs. Queria agradecer desde o início aqui, muito obrigado pelo feedback, pelo suporte dos últimos vídeos. O canal tá indo muito bem, a gente pegou um total aí nos últimos 28 dias de 16 inscritos, então muito obrigado mesmo todo mundo que tá chegando novo por aí, todo mundo que tá chegando agora no canal. Pra você que não conhece meu trampo, eu faço conteúdo de código já há muito tempo, faço live também. Não estou fazendo tanta live porque eu tô trabalhando bastante, então provavelmente hoje, que é um sábado, vocês estão vendo esse vídeo ali por volta das 4, 5, 6 horas mais ou menos, provavelmente eu vou estar em live. Então se você quiser acompanhar, trocar uma ideia, ver a gameplay de grind das camuflagens, ver as resenhas, ver as pérolas, só acompanhar a live aí, tem o link na descrição, tá aparecendo na tela aí em algum momento aí a minha Twitch pra vocês. Vai ser muito maneiro ter vocês lá acompanhando esse grind com a gente, acompanhando a saga até a Darkmare. E estamos na reta final, tá? Já tô com quase tudo de ouro, depois só vou sair já mantando tudo, pegando a Darkspine e liberando a Darkmare. E com certeza eu vou trazer vídeo pra vocês como liberar a Darkspine, como liberar a Darkmare, enfim. Eu tô trazendo esses vídeos assim, explicativo e sem gameplay, porque eu pensei comigo, eu preciso fazer um vídeo que eu faça, eu entregue o que a pessoa procure e consequentemente ela vai acabar se inscrever no meu canal, vai assistir os outros conteúdos, vai acabar se interessando pelos outros vídeos. Eu optei por fazer por isso, fazer desse jeito, demorou? Tô trazendo os vídeos de como pegar as camuflagens sem gameplay, sem nada, só aqui no lobby, mostrando pra vocês, explicando. Eu acho que dá uma retenção boa, a galera curte, a galera tá gostando. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo feedback dos últimos vídeos. No vídeo da Bazuca aí, como já montaram a Bazuca, a gente passou de mais de 500 views, se Deus quiser vai pegar mil e mais. E os outros também que eu postei, os primeiros, um tá com 400, o outro tá com quase 400. Então, cara, muito obrigado mesmo. Agora que eu queria falar também, eu vou deixar link aqui na descrição de dois grupos de WhatsApp, um de multiplayer e um de zombies, pra vocês, demorou pra vocês entrarem lá, fazerem amizade. A gente tá criando uma comunidade muito foda, muito da hora. Pra você tá agrandando tanto zombies quanto multiplayer, camuflagem dos zombies, camuflagem do multiplayer, easter egg dos zombies, fazer amigos pra ficar jogando de madrugada no multiplayer. Enfim, muita coisa, tem muita gente lá, tem mais de 100 pessoas no grupo, entra lá, link aqui na descrição, demorou? E também tem o link do canal secundário do meu time, que é da Sycro, lá na Sycro, o foco nosso é fazer as montages. E nós criamos um canal secundário, tamo quase batendo mil inscritos, então se inscreve lá, apesar de a gente bater mil inscritos. Tamo quase batendo essa meta. E é um canal mais descontraído, pra postar uns highlights, pra postar alguns funny moments. Umas paradas mais descontraídas do conteúdo de sniper, que é só focado em montage, com música, eclipse e tudo mais. Então aqui a gente tenta agradar todo mundo, mano. Então sem mais enrolação, também tem os dois canais aí dos meus parceiros que tá agrandando a camuflagem aí. Sycro, Only, Sycro, Stress. Tamo agrandando as camuflagens também junto comigo, na busca da Archmere. Se inscreve lá, o canal do Stress acabou de bater sem inscritos, então já se inscreve lá pra ir pro rumo aos dos dentes. E o canal do Only também acabou de bater 500 inscritos, então já se inscreve lá pra tentar bater 600 inscritos pra ajudar a gente, rapaziada. Então vamos criar a comunidade de todo mundo junto aí, unir todo mundo, todos os canais, todo mundo. Bora fazer uma comunidade da hora, jogar, se divertir. E é isso, sem mais enrolação, bora pro vídeo aí, mostrar como é que pega as diamantes na CMG, e é isso. Bom, rapaziada, a primeira arma aqui é a MP5, a famosa C9 aí, né? A famosa C9 do Black Alps, a famosa MP5. Tamo aqui nela como pegar diamante. Cara, basicamente fazer sem HS, tá bom? Todas as camuflagens principais, as camuflagens padrão do jogo, você tem que fazer sem HS ou sem kills. Então você tem que pegar sem HS em todas as pistolas, SMG, Assault, todas essas armas padrões, você tem que pegar as principais são HS. Passando do HS, a gente vai vir aqui pras camuflagens especiais. Na primeira, você tem que fazer 30 baixos logo após correr. Então você nasce, corre e faz uma kill, que já vai estar contando. Você precisa fazer isso 30 vezes, né? Você tem que fazer 30 aqui, obviamente. Então você tem que fazer isso 30 vezes. É uma coisa rápida ali, você tá com o Face Off ali, agora que tem o mapa a 24,7 stakeout. Só que você tem que fazer isso muito rápido, demorou. Passando aqui pra segunda camuflagem especial, você precisa fazer 50 eliminações com silenciador equipado na C9, a famosa MP5. Então coloca qualquer silenciador ali, taca o rush, vai no 24,7 aí, ou mapa que você preferir, né, que tal, enfim, um modo de jogo padrão. Taca o silenciador e rusha nessas 50 kills aí que você vai fazer rapidão, demorou. Aqui o gold padrão também, obtenha 10 baixos duplos ou superiores. Então coisa básica, rápida, você faz em uma partida. E o famoso diamante, você vai ter que fazer 3 kills sem morrer 10 vezes. Então você pega 3 kills, você pode tanto não morrer quanto morrer. Se você quiser fazer morrendo, você pega 3, morre, pega mais 3 e dá pra fazer também. Se você quiser fazer as 3 e ir fazendo, ele vai somando também e você pega rapidão. Então isso aqui, tipo umas 3, 4 partes ali num rush brabo, você consegue pegar, demorou. Chegando aqui na KSV, a mesma coisa, tá? Sem HS pra fazer as principais. Chegando na primeira especial, você tem que fazer 2 baixos sem recarregar 10 vezes. Então você mata 2 sem recarregar 10 vezes, demorou. Isso aqui é, cara, básico e rápido, você faz em umas 3, 4 partidas também. Segunda KSV especial, 50 baixos enquanto se move. Então você tem que atirar se movendo, você não pode atirar para parar. Você tem que atirar indo pro lado, pulando, deitando, enfim. 50 baixos se movendo, tá? Fazer isso aqui de boa, tranquilo. KSV gold, mano, obtenha 10 baixos duplos ou superiores, tá? O gold basicamente é sempre o mesmo, o gold e o diamante é sempre o mesmo. Mas eu tô passando aqui mostrando pra vocês pra ficar mais fácil de entender. Então, você tem que fazer 10 baixos duplas ou superiores. Você pegar, sei lá, o triple feed, quase feed, matar 2. Enfim, você tem que matar mais de 2 rápido. E aí você vai completar essa challenge. Tendo aqui no diamante, mesma coisa, obter a 3 baixos sem morrer 10 vezes. Então, aquele esquema. Mata 3, se você quiser morrer, beleza. Se não quiser, continua que você vai acumular skill e vai estar contando. Demorou, agora estamos aqui na tanto, 22. Mesma coisa, como fala de padrão, CHS. Primeira camuflagem especial, 50 baixos enquanto se move. Então, a primeira camuflagem já é pra você fazer a 50 baixos quando você se move. Coisa rápida e tranquila. Primeira camuflagem especial, obter a 30 baixos sem levar dano. Então, você tem que fazer 30 kills sem tomar dano. Não precisa ser 30 kills sem morrer, tá? Não vão achar que você tem que fazer isso aqui 30 sem morrer. É só você matar, fazer kills sem levar dano, tá? Isso aqui também é rápido. Uma hora ali você vai fazer pouca aquilo na partida, mas isso aqui é mais paciência do que difícil. Então, só você manter a paciência e fazendo aí que você, consequentemente, vai fazer rapidão. Aqui no gold, mesma coisa, obter a 10 baixos, duplas ou superiores se você pegar o gold. E no diamante, 3 baixos sem morrer 10 vezes que você vai estar concluindo o seu diamante aí. Demorou? Chegando aqui na pp19, a famosa bison, mesma coisa, sem HS, pra você estar liberando nas especiais. Chegou na primeira especial, você tem que fazer 30 baixos com tiro livre, aí você tirar no hipfire, se você mirar. 30 baixos, rapidão, muito de boa você faz isso. Segunda camuflagem especial, 50 eliminações com a especialidade de combate estrategista. É aquela dos 3 perk verde, você coloca os 3 perk verde e ele vai ativar a habilidade de estrategista. Então, você coloca os 3 perk verde, faz as 30 kills, desculpa, as 50 kills e GG você vai estar liberando, vai estar concluindo a segunda camuflagem especial aí. Entrando pro gold, eu obtenho 10 baixos duplas ou superiores, então coisa rápida. E eu não sei porquê, mas na minha cabeça eu tinha pego o diamante dessa arma e eu acabei não pegando, mas básico também, 3 baixos sem morrer 10 vezes, GG, você não vai ter dor de cabeça pra fazer isso. Mano, por algum motivo, eu não peguei, faltou uma CMG pra pegar diamante, eu não lembrava disso. Mas enfim, 3 baixos sem morrer 10 vezes, nada difícil, nada impossível, você vai fazer rapidão. Chegando aqui pra Jackal, você tem que fazer padrão sem HS, fez o sem HS, vai liberar as camuflagem especiais, 30 baixos logo após correr, tá? Rapidão, de boa, tranquilo, sem dor de cabeça. Segunda camuflagem especial, 30 baixos da queima-roupa. Essa aqui é um pouquinho chata, cara, porque esse queima-roupa você tem que estar muito colado com o cara, tipo, muito mesmo. O que eu recomendo você fazer é quando cai um mapa pitch, quando cai algum mapa gala ou stakeout, você deita numa porta e fica esperando os caras passar. Daí eles vão, tipo, travar na porta, vai conseguir passar, você automaticamente mata ele e vai estar conseguindo fazer essa challenge, tá? Eu fiz em duas partidas, depois na segunda partida eu comecei a aderir essa tática, eu deitei nos cantos pra os caras passar e aí eu fiz rapidão. Mas essa challenge de queima-roupa é a challenge mais chata que tem nas SMG. Então, chegou nessa daqui, passou, você não vai ter dor de cabeça mais. Essa é a única que vai te dar um leve trabalho. Chegou no ouro, básico também, 10 baixos da dupla superior, tá? Não, não tem nenhuma dor de cabeça, nada impossível, você não vai quebrar a cabeça pra fazer isso aqui, vai ser bem de boa. E diamante padrão, obtei 3 bar, você morre 10 vezes com a Jackal PDW, demora. Chegando aqui na Comparty 92, essa aqui foi uma SMG que me deu um pouquinho de trabalho, porque ela tem uma cadência muito alta, então é meio difícil, meio chá de você pegar a HS com ela, mas não é nada impossível também. Então, fez aqui o CHS, já vai partir pra Comparty Especial, obtei 30 baixos com tiro livre, com Combat 92, tá? Nada difícil, nada impossível, só atirar no Hip Fire sem mirar. Segunda Comparty Especial, 30 baixos logo após correr, tranquilo também, bem de boa. Gold, obtei 10 baixos das duplas ou superiores, tá bom? Normal, tranquilo, você não vai penar pra fazer isso aqui. E o famoso diamante padrão, 3 baixos sem morrer 10 vezes, e você vai estar concluindo as suas Camouflage Diamond pra SMG. E aí, no próximo vídeo, quando eu pegar a Dark Spine, eu vou estar trazendo um vídeo também de como pegar a Dark Spine, então se você quiser saber como pegar a Dark Spine, se você quiser saber as dicas e tal, eu vou trazer o mesmo vídeo, no mesmo estilo também, falando desse jeito que eu tô falando aqui, porque como eu falei, eu acho que fica mais fácil pra vocês entenderem e fica mais de boa de vocês consumirem o conteúdo. E acaba sendo um conteúdo rápido, um conteúdo explicativo, eu entrego o que vocês procuram. E aí, na retribuição, vocês deixam o like aí, se inscreve também, comenta o que você tá achando no BO6. Pra você que é novo, comenta aí, ah, sou novo por aqui, cheguei por tal vídeo. Pra você que já é inscrito, deixa o like também aí, compartilha com seus amigos, manda no Twitter, no Instagram, no WhatsApp aí, nos grupos do Facebook, vai ajudar demais. E por favor, rapaziada, se inscreve aí, velho, eu tô frisando vocês se inscreverem pra gente chegar na marca de 7 mil inscritos, tá? A gente teve um ganho de 16 inscritos, então, pô, eu ficaria muito feliz e muito honrado de vocês darem esse presente aí pra mim, de Natal, de a gente pegar o 7k de inscritos, tamo com 6k 130, tá bom? Tamo com 6k 130, então se inscreve aí, velho, se inscreve muito, deixa muito like e também acompanha a gente nas redes sociais aí, tá tudo na descrição, em algum momento do vídeo apareceu na tela aí, e tem os canais dos meus amigos aí pra vocês acompanhar mais conteúdo de COD também, tá bom? Em breve vai ter vídeo de zombies também aqui pelo canal, algumas dicas, camuflagem, enfim, deixa nos comentários o que vocês querem que eu traga sobre zombies, demorou? Então é basicamente isso, rapaziada, se você gostou, novamente deixa o like, se inscreve, comenta abaixo aí qual vídeo vocês querem que eu traga, de qual classe aí, dando as dicas de como pegar diamante, ouro, enfim, comenta aí que eu vou estar respondendo a todos e vou estar trazendo vídeo pra vocês, certo? Valeu, é nóis, tamo junto, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí